Oi gente, é muito bom dia para vocês, desejamos que estejam muito bem e que tenhamos um dia abençoado e enfrentando os desafios com elegância, com inteligência e prontos para mais vitórias no dia de hoje, ok? Então olha, no dia de hoje nós falaremos sobre a prática quântica para o dia 30 do mês, tá bom? Palavras ao fim dar o mês é o subtítulo que o doutor Taniguchi na Sutra Sagrada em 30 capítulos trouxe para a gente. Palavras ao fim dar o mês, ok? Vamos lá. Palavras ao fim dar o mês, agradeço a Deus por ter podido viver em paz este mês e avançar um passo a mais rumo à vida harmoniosa. Já estou enxergando no mundo de Platão, no mundo das ideias, uma vida harmoniosa e estou agradecendo a Deus pelo mês que me ajudou a enxergar isso. Deus, Deus, Pai, Mãe, fazei-me descobrir, respeitar, amar e reverenciar a Deus que está no interior de todas as pessoas. Namastê. O meu Deus interior saúda e reverencia o Deus interior que habita você que está assistindo a gente aqui. Fazer-me ver a imagem perfeita da essência de todos os fatos e seres, sem que me prenda a falsa aparência de imperfeição. Quando eu aprimoro o meu olhar para enxergar o bom e o belo em tudo e em todos, eu sou muito abençoado por isso. Se, por descuido, eu for tentado a criticar alguém, fazei calar a minha boca com a força de vosso amor. Ou seja, gente, evitar, eliminar das nossas vidas as críticas, porque nós somos imperfeitos também. Então, vamos segurar esse deor. E tornai magnânimo o meu coração, para que possa elogiar as pessoas, vendo apenas as suas qualidades. Às vezes é difícil você enxergar qualidades no meio de tanta coisa, né? Mas, no nosso exercício espiritual, no nosso exercício, consta isso, esse tipo de atitude. Hoje, último dia do mês, agradeço a Deus pela proteção diária, pela orientação cheia de amor e sabedoria e pela provisão de gêneros necessários. Aquilo que o professor Povas fala, gratidão o tempo todo, pelo ar, pelo sol, pela chuva, por tudo, pela água, por tudo, pelo alimento. Vós me guiastes por dentro e por fora, em todos os momentos e em todos os lugares. Lembrem-se, manter a conexão quântica com o Deus, com o universo, sempre, antes de uma decisão importante. Meu Deus, muito obrigado por me inspirar a tomar a melhor decisão. Vós me orientasteis do modo mais perfeito, de acordo com a hora, o lugar e as pessoas. E graças a isso, pude passar todos os dias deste mês, sem cometer grandes erros. Mas, olha isso, agradecendo por não cometer grandes erros, doutor Tariguti, né? Então, a gente pode cometer pequenos erros ainda, porque a gente está em evolução. Vós me indicasteis sempre o melhor caminho. Com amor me protegesteis em todos os aspectos da minha vida cotidiana. Eu creio, né? Eu vibro isso. Eu vibro a conexão com o alto. Me sinto protegido. Protegesteis a mim e aos meus familiares. Dando-nos saúde e segurança. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por tudo o que o Senhor tem feito por mim. Agradecer o tempo todo, mas visualizar o que você está agradecendo. Tá certo, gente? Essa é a sacada. Sei que esta proteção continuará eternamente. Recebendo de vós a provisão infinita, não passamos necessidades. O professor Covas já aprendeu que Deus não deixa um passarinho sequer passar fome, gente. Imagina seres perfeitos, harmoniosos, quânticos. Filhos, imagens e semelhanças de Deus. Não tem como, é só confiar, tá bom? Que toda a minha família possa viver feliz também no próximo mês, orientada por vossa sabedoria. Que eu estimule os meus descendentes a orarem, agradecerem, viverem uma vida em conexão, em comunhão com Deus. Protegida por vosso amor, vivificada por vossa vida e recebendo provisão inesgotável. Ou seja, não se preocupe, trabalhe o restante Deus acrescenta. Trabalhe na sua evolução espiritual, melhorando a cada dia, compartilhando o que tem de melhor, agradecendo o que recebe. Agradece-o profundamente pela vossa proteção. Ou seja, aquele que é protegidor por Deus, que somos todos nós, somos inspirados a agradecer. Por quê? Porque nós temos consciência dessa proteção. E essa consciência pode significar a fé de cada um de nós. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, pela proteção. Sempre, gente. A bibliografia Sutra em 30 capítulos para leitura diária e imagines.google.com. São as referências que a gente usa para algumas imagens e tal. Tá bom, gente? Então é isso. Aquela dica, né? Repetir constantemente, orar constantemente, agradecer constantemente. Para a mente subconsciente ficar cada dia mais conectada com o autor. Tá certo? Mais conectada com o criador de tudo e de todos. Aqui tem uma indicação de 20 minutinhos. Tá bom? Ana Cecília, Júlio César e Sheila Aparecida Marreira. Muito obrigado, mantenedores da época de 2016 da ABSL. Muito obrigado. O projeto ganhou força. E hoje está aí, graças a Deus, né? Abastecendo muita gente de informação. Tá bom, gente? Então, valeu, obrigado a você também que nos acompanha. E Deus abençoe a todos. Valeu? Forte abraço. Sucesso. Tchau.